A nossa paraxá dessa semana se chama Shoftim. Shoftim significa juízes. Ela traz no seu início preceito divino de nomear juízes, estabelecer tribunais em todas as cidades, em todas as comunidades. E a Torá prossegue na nossa paraxá com diversos ensinamentos e muitas mitzvot. E mais adiante na paraxá, mais para o final da paraxá, nós encontramos uma frase que nos diz, essa frase na verdade está se referindo no sentido literal a um estádio de sítio num momento de guerra, quando mesmo nessa situação não se deve cortar, não se deve ceifar uma árvore frutífera. Então disso nós temos uma proibição na Torá de cortar uma árvore frutífera, até mesmo nessas circunstâncias de batalha, em campo de batalha. Mas a Torá segue adiante e dá uma razão para isso. E a Torá estabelece um paralelo dizendo que Adam et sassadeh, traduzindo ao pé da letra, pois o homem é a árvore do campo. Então no sentido, no sentido básico, numa interpretação simples, podemos dizer que uma árvore frutífera, já que ela dá frutos e o ser humano se alimenta dos frutos da árvore, então não só que é um desperdício, enfim, é um pecado cortar uma árvore que ainda rende frutos. E no final das contas, o ser humano se alimenta dos frutos da árvore, assim como de frutos da terra. Que Adam et sassadeh, uma vez que o ser humano se alimenta da árvore do campo, então deixa essa árvore intacta. Porém, essa frase nos diz, literalmente, que Adam et sassadeh, pois o ser humano é como a árvore do campo, e daqui se traça um paralelo, a Torá traça um paralelo entre o ser humano e uma árvore, uma árvore frutífera, e se pergunta qual é esse paralelo. Por que comparar o ser humano a uma árvore do campo? Nós sabemos que existe o reino mineral, mineral inanimado, existe o reino vegetal, a árvore do campo é do vegetal, existe o reino animal, e acima de tudo existe o ser humano. Então, o ser humano, como também o animal, eles se alimentam de fato da terra. Eles se alimentam da terra, como também dos frutos das árvores, mas eles se locomovem, eles se movimentam, eles não estão presos na terra, eles não têm apenas um crescimento vegetativo. Então, se todos se alimentam da terra, qual é a grandeza da árvore do campo? Por que aqui se enfatizar que o ser humano, ele se assemelha e se compara com a árvore do campo? Que mensagem isso nos traz? Ou que elogio isso representa? O Rebbe nos explica que aqui a conexão com a árvore do campo, ela vem indicar justamente a conexão da árvore com as suas raízes, com a terra. Como nós dissemos, diferente do ser humano ou do reino animal, que eles também se alimentam da terra. Mas eles não estão presos à terra, eles não estão vinculados à terra. Eles se movimentam, eles se alimentam de frutos da terra ou de frutos da árvore, mas a ligação deles com a terra não é uma ligação intrínseca. Diferente disso, é a árvore, a árvore do campo, que ela sempre está ligada à terra, permanentemente ela está ligada, vinculada à sua fonte. Ela está enraizada na terra. Então, a árvore só pode viver, ela só pode existir e produzir enquanto ela está ligada às suas raízes, enquanto ela está vinculada à sua fonte, que é a terra. Se o tronco da árvore é cortado, então ele não está mais ligado à terra, não está mais ligado às suas raízes, acabou. Essa árvore não vai produzir mais nada. Essa árvore morreu. Então, se diz que essa é a semelhança que a Torá quer evidenciar, nos dizendo que o ser humano é como a árvore do campo. O ser humano deve saber que, assim como a árvore, ela só tem vida enquanto ela está ligada às suas raízes, à sua fonte, enquanto ela está fincada, ligada à terra. Da mesma forma, o ser humano, por mais que nós, às vezes, parecemos muito independentes, autônomos, isso, às vezes, nos causa um pouco de complexo de prepotência, de autossuficiência. Imaginamos que nós nos viramos sozinhos, etc. Então, bem, a Torá nos diz, não, que Adá, Metsasade, saiba que o ser humano é como a árvore do campo. Assim como a árvore, se ela não estiver presa nas suas raízes, acabou, ela não produz mais. O ser humano também é como a árvore do campo. Ele tem que estar vinculado à sua fonte raiz, sua fonte raiz divina, a sua fonte matriz, que é a divindade. Então, essa é a lição que a Torá está querendo nos dar quando compara o ser humano à árvore do campo. Assim como a árvore do campo só vai produzir enquanto estiver vinculado à sua raiz, o ser humano também, para ele ser digno de produzir algo elevado aqui na sua vida. E nesse mundo ele tem que estar ligado à sua raiz. Só que no caso da árvore, a raiz fica embaixo. Aqui nós estamos nos referindo a uma raiz, uma fonte superior, que é a origem divina de onde descende a nossa alma. Então, para que a gente tenha uma vida profícua, para que a nossa vida seja produtiva, para que seja como uma árvore frutífera, então nós temos que estar sempre ligados e vinculados à nossa raiz.